Vamos renascer das cinzas Cantar de novo o arvoreiro Bom calar nos mãos unidas Na cabeça um grande enredo A lá dos compositores Gostando a vila no terreiro Na praxa, samba, no cuica, rocando viola e pandeiro Do meio da quadra, pela madrugada, assim é o partideiro Samba na avenida de azul e branco em nosso papel Mostrando pro povo aberto do samba em um bezabel Samba na avenida de azul e branco em nosso papel Mostrando pro povo aberto do samba em um bezabel Tão bonita Vamos renascer das cinzas Cantar de novo o arvoreiro Bom calar nos mãos unidas Na cabeça um grande enredo A lá dos compositores Gostando a vila no terreiro Na praxa, samba, no cuica, rocando viola e pandeiro No meio da quadra, pela madrugada, assim é o partideiro Samba na avenida de azul e branco em nosso papel Gostando pro povo aberto do samba em um bezabel Samba na avenida de um bezabel Samba na avenida de azul e branco em nosso papel Gostando pro povo aberto do samba em um bezabel Tão bonita Tão bonita a nossa escola E ainda o amor cantar, olha La laia É bonita Tão bonita a nossa escola E é tão bom cantar, olha La laia La laia La laia Tchau